Música Fala galera, beleza? Juntos no Bênalti, atualizamos o meu vídeo com vocês E hoje pessoal, estou trazendo mais um videozinho de Battlefield 4 Meu Deus, está com sabão esse cara Nossa senhora, meu Deus, parei até de falar para me concentrar aqui Está com sabão esse cara, mais um videozinho de Battlefield 4 E hoje, mais um videozinho de Gangame Essa partida aqui acabou de começar, acabei de entrar aqui Já está acabando já a partida Então, obviamente que ela vai ser apenas Aquecimento, cara, aqueceção Ai meu Deus, que isso? Está cheatado, certeza Está cheatada, mentira, mentira M1911, dois teco na cabeça, GG, parceiro Morreu, então vamos lá, mano, isso aqui vai ser só aqueceção Aqueceção é foda E vamos que vamos, torcer aqui Para esses vagabundo aqui, cadê? Ai, mano, pô, também estou dando as azarzinhas Aqui que está foda, hein, filha da pô Estou dando as azar aqui, que meu Deus Aí, muito azar, cara Muito azar Meu Deus, esse não é o JTB de verdade É, cara, acho que não Acho que não, hein Acho que não sou o J.B. Wilson Ai meu Deus, não precisa gritar não Agora que eu vi que é psiloc Acho que não, hein Ó, ó Ih, cara, a nego bateu uma facada Ah, vagabundo era meu esse maluco aí, mano Valeu Uh, valeu Cadê? Vambora, J.B., vambora, mano Eu sei que isso aqui é só aqueceção Mas se der para a gente ir Oh, guys Acabou, beleza, beleza Só aqueceção, só aqueceção Aquecimento não Aqueceção Vamos que vamos para o próximo aí, meu parceiro Vamos que vamos, galera Mapinha, agora é o raiar do sol, meu parceiro Don't break aí E vamos nessa, 7 segundos para começar a partida Esse mapa aqui é muito gostoso, cara Esse aqui é o servidorzinho BRzão lá Que eu falei para vocês, galera B3S Pesquisa aí nos seus filtros aí Que você vai achar Até botei o link na descrição do último vídeo Vou botar nesse vídeo também B3S Salva nos seus favoritos É um servidorzinho bem bacana Diga no game BR, pingzinho, show de bola Semana passada meu ping estava absurdamente alto, cara Mas agora até que está show de bola, cara Mas vamos que vamos Semana passada não Essa semana, né Porque o vídeo era para sair semana passada Essa semana Mas vamos embora, vamos embora Foda-se, JB Para de falar muito aí E corre para o objetivo, filhão Corre para o objetivo que é matar boneco O objetivo aqui é matar boneco O objetivo aqui é matar boneco O meu objetivo, a minha missão É matar boneco Minha missão aqui é fazer boneco passar mal É fazer boneco passar mal Minha missão é fazer boneco passar mal Cadê esse maluco, velho? Mano Na hora que eu parei para ajeitar o óculos O cara apareceu ali, velho Dei até um passinho para trás sem virar Vocês viram, né Tá ajeitando o óculos De novo, cara O óculos está caindo, filhão Calma, calma De óculos é brabo Ó, 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 ó Vem, duvido Vou botar o caráter aqui, não? Valeu Entendeu nada Como que tu não viu esse cara aí, velho? Vocês não são... Filho da puta Nas costas Meu Deus do céu Mano Vocês estão muito ferrados comigo, velho Meu Deus do céu, mano Mas vocês estão muito ferrados mesmo, velho O janelão está aberto aqui, ó Deixa eu ver Vizinho está de boa hoje Vizinho está de boa Todo dia eu vou ver isso aí, mano Vizinho de boa Vizinho manjante Vizinho... O que é isso? Só desliga aí, JB Se tiver coma Galera está querendo jogar na moral aí Pô, se puder desligar e tal Beleza, a galera agradece aí, cara Será que vai estar me... Não, pensei que ele ia tentar Me dar um drible do flanqueio Vem, vem, vem Uh, o que é isso? Desliga, moleque Desliga, moleque Servidor... Mano, muito tempo sem jogar em servidor BR, mano Peguei um servidorzinho BR Agora o nego vai passar mal na minha mão, mano Vai passar muito mal na minha mão, ó Ó Você está fugindo já Você sabe que está morto, né, mano Bota a cara aí para você ver Calma Segura Quebra a porra toda, deixa eu ver Bora, moleque Vou ficar campeonando muito tempo não Porque eu estou jogando bem hoje Aproveitar que eu estou com um garra maneiro Eu não vou ficar campeonando não Já é raro jogar bem Quando eu estiver jogando Não campeonando não, né, filhão Ó, tomou na cabeça já Esse maluco está morto, esse aí Esse aí está morto já O maluco está morto, aquele lá Tomou uns três tiros Mas um na cabeça, filhão Ó Uh, e aí BR, 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 BR Show de bola, meu parceiro, um BRzão BR é uma delícia, né, cara BR se comunica muito bem nos servidores Ele olha para frente do outro Começa a dar teabag E a gente já sabe que é BR, cara BR é show de bola, cara Calma Ó, ó, ó Ó, ó Agora que eu precisava da porra do Burst Eu fui e tirei Mata esse maluco aqui Que eu ganho aqui também É nóis A história Ah, mano, fala sério 72 é o caramba, mano Qual é a dice? Está de sacanagem com os outros, né Pô, está difícil, galera Arma mais fácil de matar Eu não estou conseguindo matar, mano Ah, mano, não faz isso não, cara Não faz isso, velho Mano, isso não é justo Isso não é justo Foda-se, vai Vai, vai, vai Uh, que isso? Que jibre foi esse? Que jibre foi esse, moleque? Nem eu entendi esse jibre, moleque Calma, jibre Só se esconde, moleque Calma Já nem eu entendi que jibre foi esse, velho Vai, jibre Representa Claro, mano Representando o R10, cara JB representante Vou trocar de nick JB representante Mano, fodeu Estamos cercados pelos dois Estamos igual ilha, mano Cercados por todos os lados Só que a vez de água é meliante, mano Meliante de todos os lados Fodeu, galera Vamos ver quem vai começar a cair Ó, esse maluco aqui está de boa aqui E tal Estou rilando 60 de life Bem 100% aqui Mano, vou pegar esse maluco Vou dar um teco só nele Ele está pedindo Ih, não, estamos de boa até Pensei que estávamos igual a ilha aqui Ó, tá não Estou milhado não, mano Cadê? Ó, ó, ó Eu adoro essa arma aqui Vocês sabem disso, né? Uma das minhas armas favoritas do meu jogo O Apple of Choice do JB Jiggle Minha arma de escolha Se eu quiser passar mal Uh! Falei, mano Melhor arma do jogo Melhor arma do jogo, moleque Que que é isso? Que teco foi esse, hein? Vem, vagabundo, vem Eu sei que estou ligado Eu estou ligado que você sabe da minha presença, mano Mas eu também sei da tua É aí que você se... Uh! Vem, vagabundo Vai botar na cara Vai botar na cara E vai caindo, vagabundo Vai, vai, Jabil, vai Desse gentil Na safadeza Uh! Vem, vagabundo Não, 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 não Uh! Uh! Que que é isso, moleque? Vagabundo Vagabundo Está passando muito mal, moleque Meu Deus do céu, mano Eu sou muito Rambo, velho Calma, JB Calma, moleque Não se empolga, não, moleque Calma Meu Deus do céu Jogada Rambo, mano Jogada Rambo do dia, mano Vambora também Vambora, moleque Vai, vai Calma Calma Não, tem maluco lá atrás Que ele lá vai me ver Vamos pegar por aqui assim, ó Uh! Cadê, mano? Tinha um filho da puta aqui Ai, ai, ai Ah, mano Eu sabia que tinha um cara ali, velho Eu sabia, mano Eu sabia, velho Eu estava com 13 quilos Espree, velho Ó, tinha um maluco ali também com 12, hein Mas eu estava com 13, mano Meu Deus do céu, velho 15 barra 2, galera Que que é esse JB? Que que é o JB, mano? É, mano? Aí deu sujeira, filhão Galera já tem um sábio, mano Que streak de 13 Raqueliche Ô, louco Que isso? Ué, mano Que cara é? Eu sou um Raqueliche É, mano Me quica aí Comer o bola, vagabundo Comer o bola Comer o bola Calma Calma Não dá pra subir aqui Então a gente vai fazer o seguinte Ó, tem um cara aqui Vai que você não está muito seguro atrás não, hein Não pensa que esse Red Grit vai te salvar não, mano Quer ver? Você pensa que vai te salvar E só vai piorar pra você, mano Vai, vai Uh! Vem! Vem, vem quicando Vem, moleque Vem! Vem, porra Ai, fodeu Fodeu Bahia Ai, não, mano Não, 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 não Cara, porra Pelo amor de Deus Eu não consegui Vambora, moleque Vambora, moleque Vambora, moleque 17 barra 2 Vamos to jogar Ó, o cara também do time é o Henrique 17 barra 2 também Esse Henrique é meu nêmesis, velho Ele sempre me seguia lá nas lives E ganhava sempre, mano Joga muito esse Henrique no Gamaster O cara só deve jogar Gamaster o dia inteiro, velho O cara joga bem Mas hoje, Henrique Hoje é o dia da vingança, meu querido Hoje é o dia da vingança, cara Você que sempre me ganhava Hoje vai pagar Vai pagar Porque hoje eu que vou ganhar, cara Uh, vem, vem, vagabundo Vem, que eu já vi no minimapa Já sei Dando o prefáreo do cheater Meu cheater se chama sabe o que, mano? Minimapa O cara que tava me chamando de hacker aí Prefáreo do cheitão Meu cheitão se chama minimapa, filho Meu cheater se chama minimapa Vambora, moleque Vambora, calma, JB Quem sabe usar o minimapa realmente Perante quem não sabe, velho Parece cheater Valeu, valeu, valeu Valeu, demorei um ano pra matar Mas matou, tá bom Calma aí que tem um cara ali Ah, não, não Prefáreo do geus não funcionou, galera Consegui fugir, beleza Por enquanto, pelo menos Prefáreo do geus não caiu Não caiu nos prefáreos do geus Calma, vou morrer, vou morrer Certeza, você tá sentindo Sabe quando você sente a morte próxima de você? Eu tô sentindo, galera Talvez não hoje Ou pelo menos não agora Uh! Valeu, seu vagabundo Valeu, seu vagabundo Você cagou pra caralho Você cagou pra cara Você não tem noção JB é o rei da sujeira Isso aí, mano Olha, eu vejo que eu não perdi meu posto Olha, Henrique, tô perto de você 21 barra 5 Ó, você tá 21 barra 6 Eu tô 21 barra 4, filhão Estamos empatados aqui Mais ou menos aqui Só que eu tô com menos def Mas isso não quer dizer nada não, mano No final No final ganha Quem chegar primeiro Na última arma e matar, filhão Não tem nada a ver Menos def, mais def não Bota a cara aí, vagabundo Não consegue sair em cima ainda Ah, não, 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 não Não! Não! Filho da puta Nossa, mano Meu Deus do céu Se o JB está gravando Vai ser um spoiler Olha isso, Hack Porra, cara Que desumilde Você É o nome dele Julivan desumilde Tô gravando Relaxa Relaxa Grava aí, mano Grava aí Grava, grava Eu tô gravando Mano, mano É muito chorão, né, velho Esse mapa É o mapa do chorão, galera Calma Mano, se eu pegar esse cara Vou fazer um nutbag Igual o Blackpool, velho Igual eu fiz no Blackpool Deixa eu matar ele só Deixa eu matar ele Gravar o nick dele Grava o nick dele Calma Será que temos um novo Blackpool? Ai, meu Deus do céu, velho Não acredito nisso, mano Que cara cagou da porra, velho Meu Deus do céu Vamos ver Henrique 24 barra 7, ó Eu tô 22 barra 6 Tô caindo no conceito Hacker de merda fracassada O cara tá me xingando De hacker aqui, mano O cara no meu esquadrão, mano O cara tá me filmando aqui, mano Ai Caralho, mano Porra, para de olhar pra porra do chat, JB Foca no jogo, mano Tem que ganhar o jogo Caralho, mano Os caras tão pensando com o seu hack mesmo Pode deixar Vou desligar, galera Foi mal Caralho, mano Pode desligar Vou deixar Vou desligar, galera Foi mal Ainda sumi, hein Desligar vai ser O que eu vou desligar vai ser a barra da mitagem, filhão Cês tão chorando muito pra barra da mitagem Olha o cara digitando o chat Olha o cara digitando o chat Olha o cara digitando o chat O cara digitando o meu Pega, pega Pega Tava digitando certeza, mano JB, olha lá Ó, JB Tava digitando o chat Calma Calma Desliga o monitor Boa É o jeito Pra galera Pra galera não chorar Desligar o monitor Mata esse maluco Que é o nosso Calma Mata esse maluco Que é o nosso Ai, viado Que isso, hein Calma 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 Não posso sair daqui agora Calma, gente vai ver Vai agora Consegui, beleza Calma Calma Segura, moleque Ai, meu Deus Carlos, como que esse cara não morreu, véi Opa, velho Delícia Passei uma Passei uma Agora sim Recall, moleque Valeu 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 Calma Vai, JB Vai, JB Vai, moleque Vai, moleque Valeu Eu desumio Eu desumio Não vou falar nada Chora, vagabundo Chora Com esse teclão De única O cara tava ralfado Ele vai pensar Como eu dei hit kill nele Galera Não vou falar nada Tá parecendo PB Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse mapa, mano Esse mapa chama chorão, velho Só pode, mano Só pode, velho Esse mapa chama chorão, velho Caralho, mano Esse cara podia estar de alguma classe específica Pra poder reconhecer Ó, o cara aqui Pegar esse cara na faca Vamos ver quem é Seja ele, seja ele Por favor, é ele É ele É ele, por favor É ele Não, não é ele, não Se fosse ele, eu pegava na faca Valeu Mano, eu sou muito ruim, velho Eu sou muito ruim, mano Meu Deus do céu, velho Como que vai resistir o soldo, velho Mano, se esse cara Se esse cara ver esse vídeo Ele vai entender Como que esse cheat Tá jogando tão mal assim, mano Meu Deus do céu Caralho, eu não sei o que aconteceu, galera O mouse Nossa, mano Eu fiquei nervoso Não sei, velho Tava tão ali no Com o sangue no zoolo Que eu fiquei nervoso, velho Caralho, mano Vambora, vambora Vambora ganhar essa porra, mano Vambora se vingar do Henrique Quase foi trollede É, mano Quase fui trollede Fui trollede Um tequinho aqui de pistola Vai ser muito da hora, hein Aí esse nego ia me chamar de cheat, hein Calma Ah, foda-se Foda-se Foda-se, moleque Calma, calma Ai, não Ah, não Tá fudido Mano, os caras choram muito, velho Meu Deus do céu Mano, os caras são muito chorões, velho É ele Ai, não Mano, era ele, velho Eu não acredito Mano, era pra tu pegar Gol na faca, velho Vai, vai, vem, vem Vem pra cá Não morre não, não morre não, vagabundo Não morre não que eu vou pegar você na faca Não morre Não morre Ih, tá assistindo no chat Toma na cara Ai, meu Deus do céu Ai, mano Porra, lá embaixo não, velho Não acredito Toma na cara Mandou tomar na cara, vagabundo Calma aí Calma que eu vou pegar você Tá de médico, né Beleza Sabendo já Calma Ele aqui, ó Certeza É ele É ele aqui na frente É ele Se Deus quiser vai ser ele Fudeu Ah, mano Meu Deus do céu Não tá dando, não Não tá dando, velho Meu Deus do céu 31 barra 14 O cara teve 1 barra 14 Só teve 1 barra 12, mano Vambora, Xabé Vambora Vambora Deixa esse cara pra lá Deixa esse chorão pra lá Se não eu vou perder a partida de bobeira Só porque eu quero pegar ele na faca, velho Vambora Joga na moral agora Vamos ganhar logo essa parada Vai que eu pego ele por último na faca Nunca se sabe, né Esse mapa aqui eu vou explicar pra vocês Uma dica do JB pra vocês Aqui nesse mapa Pra você ganhar fácil aqui Quando você... É bom você pegar o último por aqui, ó Ó Vem, vem, vem Uh Chola mais Ai meu Deus do céu, mano E aí? O cara chorando é a melhor coisa que tem, mano Valeu, Henrique Me vinguei Me vinguei Pelas Mil Que você Ganhou de mim Esse Henrique sempre me ganhava, velho Sempre me ganha nas lives Ele joga pra caramba E é isso aí, galera Espero que tenham curtido esse vídeo aí Se gostou Deixa seu like, seu favorito E o que mais você quiser fazer Pra dar aquela força, beleza Seja o seu comentário Seu like, seu favorito Qualquer coisa aí Vai dar uma ajuda do caramba Pro seu mano JB, beleza Só de ser assistido esse vídeo Já foi uma grande ajuda Espero que vocês tenham curtido Se gostou Já sabe, então, beleza Não deixa de deixar seu like aí Seu favorito, qualquer coisa Tamo junto Muito obrigado E se quiser montar um PC Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento Tá na descrição Isso aí, muito obrigado a todos que assistiram Aquele abraço Fuuuui